Olá seja bem-vindo a mais um vídeo meu nome é Rony Araújo eu quero te ensinar hoje como você pode se comunicar com a sua mente inconsciente para te contextualizar se você não sabe nós temos basicamente duas partes da mente uma parte consciente racional analítica um sistema mais lento de se pensar em um sistema inconsciente um sistema rápido intuitivo um sistema que trabalha de forma diferente a maioria das pessoas conhece o sistema racional é o sistema onde você está consciente gostar me ver nesse vídeo você está consciente do que eu tô falando você está usando sua mente consciente a linguagem da mente consciente é uma linguagem analítica lógica de números palavras uma linguagem onde você vai fazer algo frio algo lógico sistemático e analítico agora para você se comunicar com a mente consciente é de forma simples use a razão a lógica sempre agora você sabe qual a porcentagem da sua mente consciente que usa todas as suas funções do corpo sabe quanto qual a porcentagem que ela comanda cerca de 5% um pouquinho mais um pouquinho menos dependendo da pessoa e os outros 90 e poucos por cento sua mente inconsciente manda somente inconsciente é basicamente o piloto automático e trabalha para te manter vivo seja suas funções dos seus órgãos você não pensa para esperar não pensa para andar somente inconsciente automatiza hábitos para você fazer coisas sistematicamente no começo quando você começa a dirigir é difícil é muitos comandos ao mesmo tempo é complexo só que depois de um tempo aquilo fica fácil e vai ficando mais fácil daqui a pouco parece que aquilo você não pensa mais para fazer aquilo é como se fosse parte do seu corpo simplesmente você vai lá e faz nesse momento a somente inconsciente automatizou aquilo por um hábito você gasta menos energia e libera espaço mental para pensar em outra coisa somente consciente ela procura o máximo de coisas para automatizar perceba quando você vai colocar um sapato antes de trabalhar você sempre coloca da mesma forma a não ser que você pense e mude o padrão mas geralmente você sempre coloca um pé primeiro pé depois quando você escova os dentes você começa por um lado sempre por um lado porque é tudo hábito é tudo de forma inconsciente mas vamos lá qualquer conceito desse vídeo como você pode se comunicar com a sua mente inconsciente conforme eu disse logicamente não é a linguagem que ela entende a lógica é da parte consciente somente inconsciente ela é como uma criança de sete a oito anos muitos psicólogos neurocientistas acreditam nisso então você tem que ser específico e claro acerca do que você quer o que você quer mandar que ela faça onde ela procure um objetivo somente inconsciente ela trabalha através dos seus sentidos ou seja você se comunica com ela através de imagens você se comunica com ela através de sons e você se comunica com ela através de sensações então a somente inconsciente é uma mente que entende a linguagem da emoção a linguagem da imagem figurativo a partir desse momento se você entende isso você entende também que para trabalhar com somente consciente você precisa ser claro e específico acerca do que você quer você precisa gerar emoção acerca do que você quer da sua vida somente inconsciente é capaz de eliminar hábitos se você souber programar ela de forma correta de forma onde você focalize a imagem o som e a sensação e gere uma emoção com aquilo eu já vi pessoas pararem de fumar por exemplo porque elas focaram conversaram com a mente inconsciente mandaram imagens sons e sensações que elas queriam estar saudáveis sem o cigarro elas geraram emoção com aquilo e a mente inconsciente ajudou a eliminar aquele hábito então resumidamente se você quer conversar com a sua mente inconsciente a linguagem que ela entende é uma linguagem emocional ela é uma linguagem de imagem som sensação sensação tá eu quero te falar isso porque muita gente acaba errando acha que é com número acha que é falando com ela com palavras e não funciona dessa forma como ela comanda mais de 90% das nossas funções é tudo automático é importante a gente aprender a se comunicar e aprender a entender a nossa própria mente inconsciente a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos e isso é assunto de outros vídeos espero que você tenha gostado muito obrigado pelo seu tempo e nós nos vemos no próximo vídeo e aí e e e e e